Se a pessoa pega um tipo de vírus, não pode mais ser infectada por ele. Dessa forma, a pessoa só pode ter dengue uma vez. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Isso mesmo, galera, essa afirmação é falsa, tá? Ela é falsa. Porque, assim, a pessoa pode pegar dengue quantas vezes? Quatro vezes, porque são quatro tipos de vírus. Então, ela pode pegar quatro vezes. O que acontece? Se ela pegar um tipo de vírus, ela não pode mais ser infectada por aquele vírus. Então, ela adquire aí uma proteção permanente daquele sorotipo. E uma imunidade parcial para os outros três tipos de sorotipos. Então, ela pegou uma vez a dengue, ela tem uma proteção permanente para aquele sorotipo. Não para os demais, os outros três. Ela vai adquirir uma imunidade parcial, mas não uma proteção permanente. Então, ela vai adquirir uma imunidade parcial. Ela vai adquirir uma imunidade parcial. Então, ela vai adquirir uma imunidade parcial. Obrigado.